Nós temos aqui as boas para vocês, sei que vai ser hoje um dia prazeroso, que vocês realmente têm intenção de saírem na frente, por isso estão aqui, né? Temos mais de 60 alunos inscritos no evento, que nos deixa muito honrados em saber que, assim, vocês compram a proposta e é legal, a gente quer trazer alguma coisa diferente para vocês. Então hoje é um feriado, um dia bonito, vocês podendo estar em casa, estudando ou até mesmo curtindo o feriado, estão aqui, né? Então ao longo do dia vocês vão ter aí a equipe de professores, todos já sabem que a gente vai, nosso intuito foi fazer um evento em dupla, trazendo duas visões diferentes da matéria e o material foi preparado pelos próprios professores, vai ser elaborado de forma a trazer vocês a realidade dos dois concursos, S e PSEX, e trazer algumas pegadinhas, algo diferente que vem sendo cobrado na prova, alguma surpresa que sempre tem ali, né? Momentos diferentes daqueles que vocês já têm durante a semana, da aula normal com esses grandes mestres que a gente tem aí. Fala galera, a aula foi espetacular, conseguimos abordar os principais tópicos recorrentes na prova, a galera tá super animada, super agitada, muito bom! Aí galera, é o seguinte, a gente quer deixar pra vocês aí uma mensagem, pra quem vai fazer prova agora, reta final da ESA, reta final da AFA, vão com tudo, porque vocês estão preparados, são o quê? Do time progressão aqui, ó, foi show! E aí galera, tudo bom? Satisfação de estar hoje aqui, feriado, juntamente com o professor Pedro, aqui de Geografia, nosso projeto em comandos. E aí, João, eu vou falar com você um segundo, a gente tá aqui no processo de massificação, aproveitando esse dia aí, podia estar livre, mas não tá livre, a gente tá aqui trabalhando, a importância da Geografia, com a sua prova, a riqueza de detalhes que ela vai te cobrar, por isso a gente trabalha aí, Geografia Humana, Geografia Física, e acaba aí, levando você, a sua aprovação, ao seu objetivo. Beleza? É isso aí gente, estamos juntos, só no feriado, eu, o professor Henrique, o professor Pedro, parceria aí, projeto comandos, hein? Tchau! 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 Bom, eu, meu amigo Almerich, Terminamos mais um dia aqui no comando de progressão, um dia que eu tenho certeza que foi muito proveitoso, foi? Exatamente, isso aí. Dia maravilhoso, aos alunos, quem não veio, continuou estudando firme nessa missão, aos que tiveram presente, sucesso total, e eu tenho certeza absoluta que essa hora tá chegando, tá legal? Legal! Grande abraço, tamo junto! Valeu, sargentos e tenentes, pela participação de vocês aqui, deve ter sido cansativo, né? Então vamos dar aula agora, eu, o mestre Adonis, minha garganta, Adonis, o mestre Adonis me salvou, minha garganta tá muito brava, mas o projeto, eu acho, pra vocês foi muito bom, todos que passaram por aqui, o mestre Henrique, o mestre Pedro, o mestre Adonis, não vou esquecer de ninguém, né? Mestre Adonis me salvou, Mestre Adonis me salvou, Mestre Adonis me salvou, Mestre Adonis me salvou, foi um projeto, foi um projeto todo sensacional, assim, porque assim, a ideia do esforço, né, cara? Você tem que dar o espírito total, não tem essa história de feriado, é pra quem quer a vitória, então certamente você tirou proveito, você que veio, você com certeza, tirou muita coisa de boa aí, pra tua prova, o sucesso tá ainda mais garantido pra você, show, parabéns aí pelo esforço. Obrigado, boa aprovação pra você. Obrigado, foi maravilhoso, foi maravilhoso, foi maravilhoso, maravilhoso. Bom,